A Xiaomi trouxe mais um aparelho da linha A, aquela com Android One e especificações de intermediário. Mas será que o Mi A3 vem para desbancar os concorrentes da categoria? Se liga aí logo após a minha vinheta. O Xiaomi Mi A3 é um aparelho com design um pouco diferente do que a linha vinha apresentando até o Mi A2, né? E na minha opinião mudou para melhor. Agora ele parece um pouco mais premium, você pode ver até pela traseira aqui, né? Eu fiquei um pouco impressionado pelo tanto que o Mi A3 é parecido com o Xiaomi Mi 9, né? Esse aqui é o Mi 9 SE, tá com a capinha, eu vou tirar aqui para vocês verem as semelhanças. Olha só como eles são bastante parecidos, como eu falei eles parecem um pouco mais premium, claro, deixa bastante marca de dedo. Ambos vêm com capinha, as capinhas são bastante parecidas, só que tem algumas diferenças. Por exemplo, o Mi 9 SE não tem entrada para fone de ouvido, esse aqui tem. Fora que ele também, ambos tem aqui sensor infravermelho para você desligar TV, rádio, enfim. Fora o notch também pessoal, que é bastante parecido, né? Como vocês podem ver aí, então tem esse notchzinho em forma de gota para câmera frontal, né? Como eu falei, bastante premium. É cara, nessa cor preta aqui não chama tanta atenção, mas ainda assim eu achei um aparelho bastante bonito, tem esses detalhes aqui. Na minha opinião a cor azul dele, tá passando aí na imagem, né? É muito mais bonita, mas isso é a minha opinião sobre a beleza desse aparelho. Vamos falar aqui da polêmica tela dele, né cara? Que muita gente comentou, pergunta se é boa ou não. A tela de fato é o grande defeito desse aparelho, não tem como a gente negar. A Xiaomi na verdade decidiu cortar custos e aumentar a duração de bateria dos aparelhos dessa linha, né? Dessa linha A. E colocou aqui um display somente HD, uma tela HD. E é interessante que o Mi A2 tinha uma tela Full HD. Então realmente, se você é um pouco exigente com qualidade de tela, você vai ficar um pouco incomodado com essa daqui. Porque os pixels, eu não vou dizer que eles são visíveis aí a um olho nu assim, cara. Mas você consegue observar que ele perde bastante qualidade, principalmente comparando com intermediários normais, até com o Mi A2 antigamente. E aparelhos como topos de linha, como o Mi 9, P30 Pro da Huawei, S10, iPhone, claro. Embora o iPhone nem seja muito o mistério. Mas por exemplo, o iPhone XR ele é HD também. Só que você percebe que o HD do iPhone ele é retino, ou seja, não tem pixels na tela. Esse aqui, você consegue ver o que você consegue enxergar. Ficou meio confuso, né? Mas vocês entenderam. Vou dar um exemplo na prática aqui. Pra vídeos, séries ou filmes mesmo, a falta de resolução incomoda um pouco. Pois, obviamente, só é possível fazer o streaming, né? Ou seja, você assistir um vídeo aqui no YouTube ou Netflix em HD 720p. Então incomoda de fato. De vez em quando também as cores não ficam assim normais, fica um pouco estranho, na minha opinião. Depende do conteúdo. Mas nada assim que fique, nossa, que ruim e tal. Eu tô acostumado, como eu falei, a testar aparelhos de todo tipo, principalmente topo de linha. Então fica meio difícil de a gente comparar e analisar. Mas é assim uma tela inferior aos demais, principalmente por padrões de 2019, né? Mas como eu sempre digo, se você não se incomoda com qualidade de tela, vai aproveitar a vantagem. Tem uma bateria muito boa. Corta o custo de tela, mas pelo menos você ganha mais bateria. Principalmente porque é uma bateria de 4.030 mAh. Mas a gente já fala sobre isso. O sensor de impressão digital aqui não fica na traseira, fica debaixo da tela. O que é bastante interessante. Um aparelho dessa faixa intermediário aí, básico, intermediário de entrada, né? Trazer por R$1.300, R$1.400. É muito difícil você achar. Apenas aparelhos da Samsung você já tem esse diferencial. No entanto, não é rápido, cara. Você coloca aqui. Olha o tanto que demora pra desbloquear. Então vamos de novo aqui. Vamos lá. Cadê? Demora, né? Então, sei lá. Não é muito legal assim. Vou até mostrar outro exemplo aqui da própria Xiaomi. Esse aqui, como eu falei, pessoal, é o Mi 9 SE. Então a gente vem aqui no Mi 9 SE. Coloca o dedão também e pronto. Já desbloqueia. Você vê que é mais rápido do que o outro. Não é tão rápido. Mas é mais rápido do que esse aqui, cara. Esse aqui, de fato, novamente, pra que vocês possam ver. Demora um pouco mais. A tela, o brilho dele está um pouquinho mais baixo por causa do vídeo aqui, tá, pessoal? Então se você notar isso, a tela brilhou mesmo. Só é um pouco diferente a resolução, tá? Aí você pergunta, né? Se vale pela tecnologia de você ter um smartphone que desbloqueia de ato na tela, esse tipo de coisa. Mas é um pouco decepcionante aqui no Mi A3, na minha opinião, né? Você pega o Mi 9 SE por 300, 400 reais mais caro e tem coisas melhores. Câmeras melhores e... Não vou dizer bateria, mas vou dizer um desempenho geral, um desempenho geral. Sobre o desempenho desse celular aqui, o Mi A3, podemos dizer que fica de razoável pra bom. Na verdade, o hardware dele é bastante básico, né? Bastante padrão aí pra intermediários de entrada. 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno e é suficiente pra qualquer usuário básico aí, que não requer muita coisa, né? O que realmente merece a nossa atenção nele é o processador, o novíssimo Snapdragon 665 da Qualcomm. Ele tem suporte pra câmera tripla, como vocês podem ver aqui, e melhor gerenciamento de bateria. Justamente por ser um pouco menor e é um processador aí de 11 nanômetros. Ele roda alguns jogos sim, gerencia até que alguns aplicativos abertos ao mesmo tempo, mas não é nenhum topo de linha, nem uma série 700, como é aqui no Mi 9 SE e até no Mi 9T. No mais, esse celular aqui roda o Android One, que tem mais atualizações direto da Google e vem com esse Android padrão, não vem com a prática aqui MIUI, né? Que eu gosto bastante, que é o smartphone aqui que eu mais curto. Então, você perde algumas coisas, mas ganha em atualizações diretas da Google, ou seja, mais rápidas. Esse tipo de coisa, eu prefiro a usabilidade num todo da MIUI. Gesta, esse tipo de coisa. Isso aqui até tem os gestos, só que são meio fake, né? Então, sei lá, eu não curto tanto, cara. Eu, pelo menos tem gaveta de aplicativos aqui, mas eu fico meio confuso mexendo em Android puro, cara. Prefiro já os modificados, é o usual, eu hoje em dia usava a Xiaomi antes, mas enfim. Como eu havia falado, ele tem um conjunto triplo aqui de lentes traseiro, que também é bastante interessante para um aparelho dessa faixa, né? Do intermediário normal. São 48 megapixels, mais 8, mais 2. E as fotos são bastante razoáveis. Para ser sincero, eu esperava um pouco mais essas câmeras, especialmente depois de ver o que o Redmi Note 7 poderia fazer. Um aparelho de mil reais, mil e cem reais. Então, é assim, é boa, mas nem tanto. Como vocês podem ver aí nas imagens, a quantidade de detalhes não é lá aquelas coisas, especialmente em ambientes com menos luz. Mas o bom de ter três lentes é que existem vários modos diferentes, como o grande-angular, 2x1 e até o modo noturno, que é até bastante convincente, mas por aparelhos dessa faixa de preço. O que me surpreendeu positivamente foi a câmera frontal. São 32 megapixels, 12 a mais que o Mi A2, que tinha apenas 20 megapixels. As fotos, no geral, saem com bastante detalhes e boa entrada de luz. Só senti falta mesmo de um modo wide, aquele modo grande-angular, para a câmera frontal, para abrigar bastante pessoa nas suas fotos. Mas ainda assim, é ok, razoável. O Mi A3 ainda possível gravar 4K 30 quadros por segundo na traseira e Full HD 30 quadros na frontal, beleza? Ele tem uma bateria de 4.030 mAh, um aumento de 1.000 mAh em relação ao modelo anterior, o Xiaomi Mi A2, e a duração pode chegar a 2 dias de uso, se teu uso, claro, for relativamente baixo. Ele fica quase no mesmo patamar do Moto G7 Power, por exemplo, e vai ter comparativo aqui no canal, fiquem esperando. No geral, o A3 é um aparelho bastante razoável, mas que não empolga muito. É impossível você olhar para ele e não pensar em uma comparação direta com o Redmi Note 7, justamente pelo preço, de como ele vem sendo falado, etc. Não me empolga tanto, e cara, o Redmi Note 7 é da própria Xiaomi, então é uma briga de Xiaomi, R$1.000 em um, R$1.300 no outro. O que é melhor para você? E para ser sincero, ele não é melhor que um Redmi Note 7, a não ser que você precise muito de uma boa bateria, que dure facilmente mais que um dia de uso, mas isso é assunto para outro vídeo, depois a gente faz um vídeo aqui comparando o Redmi Note 7, contra ele o que cada um ganha em cada coisa, né? De resto, existem outras opções melhores que ele, eu até fiz um vídeo em comparativo com o Xiaomi, Xiaomi não, o Motorola One Vision, e disse lá que o One Vision é melhor que ele, o primeiro nacional da Motorola. É, está difícil aqui para o Xiaomi A3, mas ele é legal, cara, ele é razoável. A vantagem mesmo aqui é o Android One, né? O desbloqueio de digital direto na tela, que não é tão boa, e as três câmeras aqui. Mas será que esse conjunto todo é um bom custo-benefício para você? Deixe aí nos comentários, e pessoal, eu vou deixar links aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar um Xiaomi A3, e vai estar aqui nos comentários fixados também, em lojas parceiras do canal, confiáveis que parcelam, esse tipo de coisa, vale super a pena. Concorda comigo? Comenta aí embaixo, será que o A3 é uma descrição para você também? Eu confesso que eu não gosto muito de Android puro, mas em comparação com outros aparelhos desse nível, Motorola, por exemplo, você vê que os Motorola ganham dele. Não vou dizer que o G7 Pop, porque eu ainda não comparei, mas o Moto One Vision, que tem 128GB, ou seja, o dobro da capacidade, já é melhor, já é mais custo-benefício que ele, na minha opinião. Vou deixar também uma lista aqui, uma playlist só do Mi A3, caso você queira ver mais vídeos com esse daqui, do Mi A3, tem unboxing, tem comparativo, tem essa análise, e vai ter outros vídeos também. Eu sou o Matheus Caes, vou ficando nessa, até mais! Tchau!